O acerto familiar vai ser complicado, porque o pai já parece que não gosta muito de você, né? E a mãe? A mãe me tolera mais, né? Eu nunca chego lá de mão vazia, né? Sempre leva um amigo. Só comendo. Você faz as refeições lá na casa? Não, só três. Você vai lançar um espetáculo agora, quando é? Dia 4? Dia 4, sexta-feira. Sexta-feira? Onde é que vai ser? No Crowne Plaza. No Crowne Plaza? É, na horário ideal, meia-noite. Por que que é ideal? Porque no show o pessoal já vai preparado, né, Jú? Tem que ir preparado, né? Tem que levar o pijama e o travesseiro. Meia-noite, então já vai se adaptar. Eu estava ensaiando o show essa semana. Ensaio aberto, né, pro pessoal ver. Aí chegou um cara, já tinha começado, né? O cara falou, posso entrar? Ele falou, ó, entra, mas não faz barulho. Ele falou, por quê? Já está todo mundo dormindo? E vai descansar? Que dia, que dia? Sexta-feira, sexta-meia-noite, sábado-meia-noite. Futuramente, se a gente conseguir o horário, aí vai ser domingo também, eu não sei o horário ainda. Por enquanto são dois dias, sexta e sábado, toda sexta e sábado no Crowne Plaza? No Crowne Plaza. Você, além de fazer essas cartas aqui, você já escreveu o texto, você escreve peça de teatro. Você escreveu o meu primo Walter? Isso, escreveu a peça do meu primo Walter. Porque, na verdade, eu tinha um outro projeto que... Eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu fui fazer um curso de televisão lá. E aí? Aí eu fiz um curso de garçom, né? Eu sempre estou trabalhando de garçom, não estudei nada e voltei. Mas lá eu tive a ideia de fazer um seriado, um sitcom que eles chamam lá, né? Um seriado de comédia e situação, para TV e tal. Voltei com essa ideia, eu fiz um piloto, aí eu conheci o Tiririca, que é o cara... O seu empresário tem esse nome curioso, Tiririca. O que é que é? Você sabe, eu já tentei ver, porque o nome dele mesmo é Donizete, você sabe, né? É Donizete, acho que é por isso que é Tiririca. Ele é menos ruim, né? Agora, engraçado, porque ele é filho do Tiririca, que foi famosíssimo, não é Tiririca? Seu pai era de circo, não é? Ele também é. Era o famoso palhaço Tiririca, é isso? É. Não é? Então, como ele começou desde cedo, muito criança e tal, para poder dizer, Não, pai, todo mundo conhece Tiririca, então eu botei Tiririca Júnior. Tiririca Júnior? Você acha que isso é nome de empresário? Fala aqui só para nós. Tiririca, com essa cara, com essa barba. Não, Tiririca filho, Jô. Ah, Tiririca filho, ah, melhorou. Ah, melhorou. O Júnior está vindo. Ah, o Júnior está vindo ainda. E vai chamar Tiririquinha? Hein? E vem cá, então você passou nos Estados Unidos quanto tempo? Mais ou menos um ano. Um ano? Aonde? Que cidade? Miami. Em Miami? Fiquei em Miami e depois eu fui para os Estados Unidos, né Júnior? Em Miami não dá para aprender inglês, inclusive, né? Se você não falar espanhol e português em Miami, você se dá mal. Não se comunica, não se comunica. E de Miami você foi a outros lugares também? Não, mas aí eu fui para conhecer mesmo, para passear, para trabalhar mesmo, trabalhei só em Miami. E como garçom? Como garçom. Em quantos lugares você chegou? Ficou um ano em um lugar só? Três lugares. É? E você era um garçom, era, conta um pouco da tua experiência como garçom, você levava jeito para garçom? Eu acho que sim, Júnior. Eu sou muito prestativo, eu gosto de ver com uma pessoa necessitando de alguma coisa e tal. Mas prestativo eu acho que, é, eu desempenhava legal, por isso que eu fui ficando, fui me interessando pela arte, né? Pelo servir, de carregar uma bandeja com arte. É difícil carregar uma bandeja? É, tem que ter categoria, está lá o nosso amigo para dizer, né Júnior? É, é complicado. É uma classe, né? É complicado. E a televisão, você estreia esse espetáculo solo? Ah, então eu estava falando, eu voltei para o Brasil com essa ideia do, desculpa, eu voltei para o Brasil com essa ideia de fazer o 7 e meio. Eu fiz, conheci o Tivica, a gente fez esse piloto aí, que até hoje está inédito, né? E nesse, nesse meio o Tivica falou, vamos tentar escrever uma peça de teatro, bola aí alguma coisa, vamos escrever, de repente você faz aí, protagoniza a peça e tal. Eu escrevi sonhando em fazer, né Júnior? Aí ele levou para a Sininha de Paula, a sobrinha do Chico, lá no Rio, e ela resolveu montar, mas ela montou, sim, com outro pessoal no elenco, fez com o Harry Johnson, com o Paulo César Grande. A peça foi super bem, viajou o Brasil e tal. E o ano passado, finalmente consegui fazer. Você fez com o ator? Eu fiz, é. A gente fez com o ator aqui em São Paulo. A gente fez o interior de São Paulo, a gente trouxe em Santo André, foi para o Sul, fizemos todo o interior do Rio Grande do Sul. E a gente estava fazendo o interior e parou. Eu fazia com o Jason Brenna, com o André Arricha, Paula Bula Mac. E como é o nome do espetáculo solo? Você está a ideia? A culpa é minha. A culpa é minha? Por que esse título, A Culpa é Sua? Aí é um mistério, né Júnior? Aí o pessoal vai lá ver para descobrir de quem é a culpa. Eu explico no show. Quem que é a culpa? Aqui eu não vou falar. Gente, olha, Pedro, muito obrigado pelo seu livro. Obrigado. Gente, está aqui o Pedro. Muita gente me perguntou esse tempo todo, cadê... O João, eu trouxe um convite para ficar. Tem aqui três, tá? Tá. Um é para a Flavinha e dois para você. Por causa do acento. E deixa eu só dar, por favor, o telefone aqui. Telefone para contato lá do Tiririca. Se alguém estiver louco e quiser contratar alguma coisa comigo. 5, 7, 2, 9, 9, 2, 9, 5, 7, 5, 6, 6, 8, 2. Chamar nos fundos. Chamar nos fundos. O escritório dele, dos empresários, é nos fundos. No subsolo. No subsolo. E o telefone do Crowne Plaza é 253-2244, se alguém quiser alguma informação. O estacionamento é grátis, tá? Não paga o estacionamento. E eu queria agradecer a Kaiser e a Coca-Cola que estão patrocinando o meu show. Ah, que está com patrocínio. Corajosamente. Agora, o estacionamento é grátis. Se a pessoa não gostar do espetáculo, pode ficar no estacionamento. É, inclusive a gente tem um esquema de marketing, que a gente tem ali o Paulo Brilho, que cuida do marketing. Ele bolou uma estratégia para a gente faturar mais. Como é que é? É que o sotáculo é tão ruim que o cara paga 10 para entrar e 20 para sair. Se quiser sair no meio, ele paga 20. Com isso não tem como perder. Mas por favor, gente, vamos lá, vamos dar uma força. Se der, eu também vou. Ele existe, tá vendo? Não era brincadeira. Só mais uma coisa que eu respeito muito, Jô. Eu queria deixar uma coisa clara, que vieram... É um do seu quinteto, veio, eu não vou dedar ninguém. Veio dizer que você teve os Estados Unidos agora, umas três semanas atrás, né? E para quem não sabe, as balanças lá nos Estados Unidos, você põe uma moeda, você sobe na balança, põe uma moeda, ela não tem ponteiro, não tem nada. Você sobe e sai o seu peso escrito, né? E me contaram, eu estou te contando só para esclarecer. Sim. Que isso é sacanagem. Diz que você subiu na balança, pôs a moedinha, saiu o papelzinho e estava escrito Por favor, uma pessoa de cada vez. Pedro Aydar, daqui a pouco a gente volta. Aplausos 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 Aplausos